Simbora lá! Vem comigo! É o Piseu! Nosso som é massa, você vai gostar Piseu tá rolando, não pode parar Conversa na roça, é assim Segura minha mão, você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vara comigo pra valer Só eu e você Cê dança assim pra mim Se joga e não passe Vamos, 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 vamos Xanderia, o Piseu vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga e não passe Vamos juntos Xanderia, o Piseu vai bombar Vai bombar Vai bombar Nosso som é massa, você vai gostar Piseu tá rolando, não pode parar Peça na roça, é assim Segura minha mão, você roda pra mim Cê dança assim comigo Vem de ladinho que eu te ensino Vara comigo pra valer Só eu e você Vai dança assim pra mim Se joga e não passe Vamos juntos Vamos juntos Xanderia, o Piseu vai bombar Vai dança assim pra mim Se joga e não passe Vamos juntos Xanderia, o Piseu vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, é melhor O viseiro vai bombar Vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, é melhor O viseiro vai bombar Vai dançar sim pra mim, se joga no passinho Vamos juntos, é melhor O viseiro vai bombar Vai bombar Simbora lá, Raquel! É o viseiro É show! Valeu! Valeu!